Sebastião e Marcos, duas histórias separadas por uma dúvida. O aposentado de 70 anos conta que teve um caso com a mãe do jovem de 27 anos. Um relacionamento que durou cerca de oito meses e que segundo ela gerou uma gravidez não planejada. Mas eu senti bem, sabe? Eu fiquei com a cabeça que era certeza, né? Seu Sebastião registrou a criança. Não tinha dúvidas da paternidade. Até que recebeu uma visita e foi pego de surpresa. Chegou a dor e depois que o senhorzinho chegou, né? E na época estava muito doente. Aí falou que foi visitar o neto, né? Eu ainda falei assim, pra mim foi uma surpresa. Só porque eu não criei problema, sabe? Eu falei, só tem um neto aqui, tem. Falei, como é chama? Falei, Marquinhos. Ah, tudo bem, né? Tudo bem. E o seu Marquinhos é que idade? Esse Marquinhos tinha... Vou pôr um ano, um ano e pouco. Eu estava criancinha. São quase 27 anos de dúvida. Isso pode ter afastado pai e filho por um certo tempo, né, Marcos? Você acredita que essa dúvida do seu pai acabou afastando ele ali por um momento? E hoje você tenta buscar esse amor de pai também? Sim, sim, sim. Eu creio que não teve esse afastamento, né? Mas, igual eu falei pra ele, desde quando eu comecei a conversar, eu falei, pai, vamos se aproximar mais, eu quero me aproximar do senhor. Aí, né, foi até uma surpresa pra mim, ele pediu o exame de inédito. Ele mandou o áudio no celular, eu falei, eu fiquei, eu tava, eu tava, pé, eu sentei, porque eu não esperava. Mas, como diz ele, é o direito dele. Marcos confessa que por um tempo resistiu em se aproximar de Sebastião, mas que hoje tudo é diferente. Minha convivência, no começo, foi longe. Agora que eu casei, fiquei de maior e também na igreja, eu comecei a ver que não adianta eu ter raiva dele. Para os dois, o sentimento de amor entre pai e filho é genuíno e dificilmente vai mudar. O sentimento não, o amor continua, né, a mesma coisa, talvez até mais, porque no fim da história ele não é culpado, ele não tem culpa, né. O que tá no documento lá, pra mim, ele é meu pai. O que se for contrário, a gente, né, vai ter um parque, né, a gente fala, não, mas assim, pra mim, eu falei, não vai mudar nada, né. Pai e filho, eu não vou largar de ligar pra ele, eu não vou largar de vir cá quando eu puder na casa dele, eu não vou largar de almoçar na casa dele, eu não vou, vai ser a mesma coisa. Mas se não for, nós vamos, eu vou correr atrás. Depois de uma vida toda de espera, Sebastião e Marcos fizeram a coleta de sangue no laboratório Biocroma. O difícil agora é segurar a ansiedade. Meu coração fica, é, eu fico assim, lá e cá, sabe, é, mas tosse que sim, né, tosse que seja verdade, né, eu tosse pra isso. Que seja verdade. Agora, se não for, fazer o quê, né? E a ansiedade até sair esse resultado, vai ser grande? Tá tremendo tudo aqui.